Começando aqui essa bancada de cactos Eu vou estar mostrando os rabos de macaco Que eu plantei, super sucesso Olha, até separei uns pra minha coleção Olha Mandácaro sem espinho, esse é sem espinho Só que ele é mais resistente Ele é mais resistente Toma sol, se reproduz fácil, tá vendo Aí eu decidi plantar Aqui, aqui tem uns cactos Que eles sofreram com Com os rácaros Mas eu deixei aqui Pra ver se eles se recuperam Mas não se recuperam Essa aqui parece uma palmatória Mas não é um cacto aí que eu não conheço É saco de velho também Cacto bacana Essa aqui é a Essa aqui é a Pitaia Exinope subdenudata Uma bomba de produção de semente Que tá aqui, dando fruto Eu vou mostrar o fruto pra vocês aqui Esse aqui é o fruto Mesmo nessa situação Ele está produzindo Então eu não jogo no mato Eu não vou cortar eles Eles vão produzir aqui Até o máximo que ele puder Eu tirando a semente Já fica bacana Já Pra eles produzir Aqui já é uma variedade diferente De Exinope subdenudata Essa aqui é a cor da flor Diferente O crescimento dele não é Globular Aqui também eu fiz Umas mudas de pitaia Pra fazer muda Aqui é um Cacto que eu comprei na internet Olha a cor da Olha a cor dele A cor dos espinhos Aqui é uma eufóbia Eufóbia ingens Cacto monstro Aqui é um cacto monstro O mandacaro sem espinho Produzindo E aqui é uma remessa De cacto Rabo de macaco Eu plantei no substrato Mais leve Plantei no substrato Com areia Então Pra ver se ele Tá enraizado Eu tô Eu Tô balançando aqui Mas ele enraizou Tá vendo Enraizou Aí a pergunta é Será que ele enraiza Mais rápido Num substrato Com areia Ou num substrato Sem areia Ó Igual Eu acho que igual Porque dá dano Pra levantar Olha Esse cacto exótico É um dos mais perigosos Porque quando se Se coloca A mão aqui Ele trava O espinho trava Então essa bancada Aqui é uma banchada Que eu produzo Deixo uma atriz Aqui Muito bacana mesmo Então tem o resultado É um dos mais perigosos